Opa, que é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E pessoal, a Binance então decidiu realizar uma manobra para resolver um problema muito persistente Então vamos tentar entender essa história da forma mais clara possível Desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas E deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que esse conteúdo que aqui você observa É algo de extrema relevância E o primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para se cadastrar você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Bem pessoal, sabemos que o mercado, não questão diretamente Binance Mas o mercado das criptomoedas enfrenta um problema gigantesco Vimos aí a queda expressiva do Bitcoin e crise de confiabilidade no mercado como um todo Primeiro para a gente entender essa queda do Bitcoin A gente acaba elencando alguns fatores e é necessário que eles sejam expostos Então a gente tem o mundo todo aí pós-Covid-19 Inclusive existem alguns indícios de que ainda não saímos diretamente dessa crise Mas a questão é, tivemos governantes tomando péssimas decisões em sua maior parte E não são só as vidas perdidas Claro que as vidas perdidas é a pior coisa que a gente teve até o momento Mas o pior fator que levou a crise financeira A gente pode considerar que são as péssimas decisões dos governantes Estamos agora pagando a conta do chamado Fique em Casa Então o mundo todo em instabilidade monetária E temos um ativo de alta volatilidade como o Bitcoin por exemplo Ele respondeu com alta volatilidade A gente considera também o fato de que o Bitcoin começou a cair Ao mesmo tempo investir em dólar pareceu bem mais vantajoso para muita gente Isso porque o governo norte-americano diante da crise passou a imprimir mais dinheiro E isso gera inflação Então a resposta deles para tentar conter a inflação e trazer dinheiro para dentro do país É aumentar a taxa de juros Existem muitos que apontam que chegamos a um ápice da taxa de juros E pode ser que agora venha começar a regredir Mas isso não é uma certeza absoluta E a gente não sabe o quanto essa taxa vai regredir Se é que esse processo realmente começar Então por que eu vou colocar meu dinheiro em Bitcoin Se eu posso simplesmente colocar meu dinheiro no governo norte-americano Que vou ter um rendimento excepcional lá Pode não ser uma variação tão grande quanto o Bitcoin Mas é mais seguro Pelo menos é o que as pessoas pensam E dentro do nicho das criptomoedas A gente está sofrendo uma crise avassaladora De confiabilidade Várias empresas quebrando em cascata Ou em efeito dominó A mais recente foi a corretora FTX Que você já deve estar careca de saber Que ela mostrou-se como insolvente Eles faziam um esquema que o cara criou uma segunda empresa de empréstimo Daí ele criava uma moeda Utilizava como garantia E pegava o empréstimo dessa empresa que já era dele E criava um outro projeto Esse outro projeto ele usava como garantia Para pegar um novo empréstimo E fez um ciclo que Quando o mercado começou a entrar em baixa Infelizmente quebrou E a FTX Ela já tinha aí uma conexão com a Terra Luna também Que veio a falir Veio a quebrar Mostrou-se como insolvente A gente viu várias conexões Sendo rompidas no mercado das criptomoedas E infelizmente Só aqueles que tinham uma alavancagem muito baixa Ou zerada É que conseguiram sobreviver Tem até empresa que não emprestava dinheiro Nem vivia utilizando empréstimo E ainda assim não conseguiu sobreviver Ao mercado de baixa Bom E diante de tudo isso O CZ Ele começou a falar Em uma entrevista A respeito do futuro do mercado das criptomoedas Isso ele conversando com o pessoal da Bloomberg E ele anunciou que Obviamente o mercado está em crise E tem uma crise muito séria Que é a crise de confiabilidade E ele anunciou que pretende realizar uma manobra Para tentar conter um pouco essa crise do mercado como um todo Que é realizar Realizar a criação de um fundo De um bilhão de dólares Gente É realmente muito dinheiro Vou até ver aqui Dólar Hoje Vou ver em real quanto que isso daí dá Na verdade não sei nem colocar Bem acabei de ver aqui Na verdade era uma conta meio óbvia Se um dólar É cinco e pouco Então um bilhão de dólares Vai dar cinco bilhões e pouco Na verdade na hora que eu estou gravando esse vídeo aqui Cinco ponto três bilhões de reais Então é o equivalente a esse fundo Que o CZ está fazendo Mas isso é interessante a gente ressaltar Que a Binance Ela mesmo então assume que o mercado está em crise O mercado está enfrentando um problema gigantesco E as corretoras estão suscetíveis A passar por problemas sérios E daí tem gente que fala assim Ah Marcos Mas agora que a Binance Ela está realizando aí A criação desse fundo De cinco bilhões de reais Com isso a gente pode ficar mais tranquilo Eu posso deixar meu dinheiro na Binance Gente eu mantenho a mesma postura E o mesmo discurso Que eu apresento para vocês Desde 2017 Lugar de criptomoeda Lugar de dinheiro É na sua carteira E não dentro de corretora Mas Marcola Você fica aí divulgando a Binance Você fica falando a respeito dela Oh meus amigos Isso daí é por quê? A forma mais prática De você conseguir ganhar dinheiro Realizando operações É através de corretoras centralizadas Corretoras descentralizadas Tem suas vantagens Tem uma segurança maior Porque o dinheiro está na sua carteira Mas ainda assim Existem uma série de recursos Que as corretoras descentralizadas Precisariam implementar Para a gente ter uma projeção tão forte Quanto a gente tem nas centralizadas E não se sabe nem se um dia Elas vão chegar a ter tais recursos Existem algumas até que tem Então eu já cheguei a falar aqui com vocês A respeito da Dexalot Só que qual é a vantagem da corretora Decentralizada Dexalot? Ela não tem um volume gigantesco ainda E ela é uma exchange em avalanche Então tudo que você teria que fazer Você teria que fazer especificamente em avalanche Mas assim, no contexto geral A gente não tem uma corretora descentralizada Que atenda aos requisitos necessários Para a gente ganhar dinheiro tal como uma centralizada E uma corretora centralizada Ela está sujeito a quebrar Está sujeito a ser hackeada Está sujeito a ela mesmo ser um golpe Então, ou vir alguma lei mirabolante estatal Ou um hacker roubar a sua conta, enfim Mas a grande questão é Você vai operar Você vai deixar uma fração do seu dinheiro Dentro da corretora centralizada Você opera em corretora centralizada Tem uma motivação para você deixar dinheiro lá Então se você opera com mil reais Você não vai fazer ordem de mil reais Você vai fazer ordem de, por exemplo Vinte reais Trinta reais Ah, mas eu opero aí Eu gasto Eu utilizo Giro uns duzentos reais por dia Em operações Aí o que você faz? Você faz a conta de dois, três dias E deixa o equivalente desses dias Quatrocentos, seiscentos reais mais ou menos Você deixa lá essa grana Que é o que você vai girar Agora Ah, vou passar uns dias sem operar Você tira da corretora Ah, mas então você não confia na Binance? Gente, é a melhor opção de corretora Que a gente tem hoje Tá? Tanto é que eu já recebi propósito de outras corretoras E também a Binance Ela não me paga para eu falar dela Eu tenho só esse link aí de referência Que qualquer pessoa consegue Só mandar um Tem o padrão e o de parceiro É só você mandar um e-mail lá para eles E falar Ah, eu tenho canal no YouTube E com mais cinco mil inscritos Você consegue um link Que dá mais desconto que a média Que é o caso do meu, né? Mas assim É a melhor opção que a gente tem Mas ainda assim É uma corretora centralizada Então Não é porque ela tem um fundo gigantesco E absurdo aí Que inclusive vai ser público Que faz com que a gente possa confiar Não confie Não confie em ninguém Não confie em corretora nenhuma Audite todas as informações Que sejam possíveis de serem auditadas E guarda seu dinheiro em carteira E digo mais Guarde seu dinheiro em mais de uma carteira Tá? Porque De repente você pode ter algum tipo de problema Com uma carteira Então Diversifica também as carteiras Que você vai utilizar Certo, pessoal? Antes de ir embora Mete um like aí Muito obrigado por ter assistido E até mais